E na rua das lojas caras, a rua luxuosa aqui de Zurique, tem uma lojinha que vende uns reloginhos baratos, um tal de Rolex. Mostra ali pra eles, Luero, os preços dos reloginhos. E hoje o nosso dia começou um pouquinho mais agitado, né? A gente acabou de chegar em Zurique, estamos aqui na estação central, que por si só já é um ponto turístico, né? Tem várias lojinhas, é praticamente um shopping. E é bem fácil de chegar aqui se vocês vierem pra Zurique de avião, né? Dez minutinhos de trem do aeroporto pra cá. Então se vocês têm aí uma conexão longa ou alguma coisa, dá pra curtir bastante aí a cidade, fazer um passeio aí de um dia, andar pelo centrinho. E claro que a estação de trem não é o único ponto turístico aqui de Zurique. E hoje a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho mais da cidade e o que você pode fazer em um dia, passeando por aqui, né? E conhecendo alguns lugares. Tudo a pé, gastando bem pouco. É uma cidade super bonita, mas é outra vibe, né? Outra vibe, totalmente diferente de Engelberg. Totalmente, é cidade, né? É cidade. Música Música Izurique é uma cidade bastante internacional. Andando aqui pela estação de trem, a gente já ouve vários idiomas, né? Vários, de vários lugares aí do mundo. E aqui, daqui, saem trens pra vários lugares da Suíça, vários destinos e também da Europa. É, dá pra ir pra Itália, pra Alemanha, enfim. É uma estação bem central aí, com fácil acesso pra vários lugares. Mas, como a gente disse, não é a única atração turística, óbvio, de Zurique. Logo aqui em frente tem a Bahnhofstrasse, que seria a rua da estação, né? A famosa, né? A famosa, que é tida como a rua mais cara da Europa. É quase um quilômetro e meio aí só de luxo. Lojas chiques, grifes, né? Lojas de marcas. Daquelas que a gente nem entra. A gente nem entra porque... Não é pra nós, né? Não é pra nós. Música 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 E na rua das lojas caras, a rua luxuosa aqui de Zurique, tem uma lojinha que vende uns reloginhos baratos, um tal de Rolex. Mostra ali pra eles, Lerô, os preços dos reloginhos Rolex. Olha só, tem um de R$25.500 e tem esse aí, ó, a bagatela de R$42.700,00, mas nunca que eu pagaria tudo isso num relógio. A gente usava esse dinheiro pra viajar fácil. E olha só, gente, aqui é a frente da estação de trem, porém, a estação de trem tá em reforma. Então, não sei se vocês conseguem ver, eles criaram uma espécie de painel, é uma imagem impressa num tecido, pra ficar igual à frente da estação. Não, os suíços são, assim, excepcionais, né? E caminhando pela Bahnhofstrasse, uma das travessas já é um ponto turístico também, que é a Augustinergasse. Que, na verdade, é uma das minhas ruas favoritas aqui de Zurique, porque ela é cheia de bandeiras suíças, toda colorida, cheia de restaurantes, lojinhas. Também é conhecida como a Rua das Bandeiras, né? É, é super bonito. Tem um monte de lojinhas e tem uma cantina italiana ali no começo, que é uma graça. Eu já tô de olho pra tempo, na verdade. É uma graça. E seguindo em frente, na Augustinergasse, a gente sobe ali umas ruazinhas de pedra e chega aqui na subida pra colina de Lindenhof, que nada mais é do que uma praça no topo da colina, no centro histórico aí de Zurique. E foi aqui onde tudo começou, né? A cidade começou a se desenvolver bem lá no passado. É, e é um mirante, na verdade, né? As pessoas chamam de mirante e vêm aqui pra almoçar, relaxar, curtir o dia, né? Curtir a natureza. Sim, e realmente tem muita gente sentada por aí comendo. E é uma coisa bacana isso da Europa, né? A galera come assim na rua tranquilamente, faz parte da cultura. E descendo a colina de Lindenhof, a gente já passa aqui por várias ruazinhas históricas. São lindas, né? Super lindas, cheias de lojinhas. Dá pra ficar passeando um tempão por aqui. Mas, como a gente tem outros pontos turísticos pra visitar, a gente vai continuar aí até chegar na parte de baixo, onde tem as igrejas, as principais igrejas que são atrações turísticas também aqui de Zurique, né? É verdade. Inclusive, a Igreja Reformista criou ano passado, na época da Páscoa, um evento que deu super certo por causa do Covid também. E eles colocaram várias fontes ao redor da cidade. Nas fontes, eles colocaram rosas dentro dessas fontes. E, tipo, deu super certo, né? Ficou super lindo. E, na verdade, a intenção deles é trazer cor e esperança pras pessoas, né? Começou aí o ano passado com o Covid. Esses tempos difíceis, né? Esses tempos difíceis que a humanidade tá passando. Então, a gente vai tentar achar agora a principal delas pra mostrar pra vocês. Curiosa. Nós chegamos aqui na Igreja de São Peter, ou São Pedro, né? É uma das quatro igrejas que são as principais atrações turísticas aqui em Zurique, né? Duas dessas quatro igrejas se transformaram de católicas pra protestante. Essa é uma delas. E, além disso, é uma das principais igrejas protestantes aqui da Suíça. E tem o relógio de igreja maior de toda a Europa. E é essa igreja aqui, imponente, atrás da gente. A Frauminster, que é uma das principais aqui de Zurique, né? Ela foi construída no estilo romano. E aí, com o decorrer do tempo, eles foram construindo outras partes da igreja no estilo gótico. O que deixou ela com um aspecto bem peculiar, né? Aliás, a torre dela, que é azul turquês, é uma das coisas que mais chama atenção aqui na cidade. E ela tem também um órgão que tem cinco mil tubos. Que é o maior da Suíça. E essa igreja você tem que pagar pra entrar, pra visitar. Por causa dos vitrais. Por causa dos vitrais. Foram vitrais feitos por Chagall. Esses que são lindos. E tem tipo um turguiado, né? Então eles cobram a entrada. Mas o prédio é realmente magnífico, né? Super lindo. E aqui atrás de mim, a gente tem uma outra igreja, também protestante, chamada de Grossminster. Desculpa, gente, eu não sei falar alemão, então não sei se a minha pronúncia tá correta. Mas ela foi fundada em 1100, diz a lenda que por Carlos Magno. E foi inaugurada em 1220. Lembra que a gente, comentou das fontes com flores, com rosas? Olha só que coisa mais linda. Essa aqui é a principal delas. E fica bem em frente à igreja. Uma das igrejas principais, ó. Olha só que coisa mais linda. Caminhando aqui pela beira do rio Limat, a gente estava comentando, né? Zurique é uma cidade super internacional, é um grande centro financeiro, né? De bancos aí, enfim. Muito Suíça, né? Suíça, né? E tá sempre aí cotada como uma das melhores cidades do mundo pra se viver. É, tá sempre entre as primeiras, né? Em termos de qualidade de vida. É uma cidade bem grande. A maior da Suíça atualmente. A última pesquisa aí, deu quase 500 mil habitantes, né? 460 mil habitantes. Tem grande ir pra Suíça, né? Ah, sim. É, mas tipo, comparado com Engelberg, que tem 4 mil. Né? Né? É quase tipo 100 vezes mais. Smashinho. Smashinho, bitte. Smashinho. Smashinho. E caminhando aqui pelas ruas de Zurique, a gente encontrou um café que é bem famoso, bem antigo, e dizem que é o melhor chocolate quente da Suíça. A gente vai provar. Vamos ver se bate o italiano. É que bater o italiano é difícil. É difícil, mas a gente vai tentar. Então a gente pediu aqui dois chocolates quentes, com pana, que é chantilly. Eu pedi uma tortinha de... tortinha não, uma panacota de maracujá, que eu achei super diferente, e ela disse que é um dos mais vendidos. E eu peguei uma torta de limão, que também ela falou que sai bastante e que é bem bom. É um lugar super bonitinho. Antigamente chamava Schober. E agora é 1842, porque nasceu em 1842. Parece que o cara também era um chocolatier, que produzia chocolates e começou com esse café. Gente, vale a pena vir aqui. É um pouquinho caro as coisas, mas a decoração é sensacional. É lindo. Ela disse que é anos 20 com o moderno, assim, a decoração. Realmente é super fofo o lugar. Vale a pena. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente acabou de sair do café. É, parecer do chocolate quente. É gostoso, mas não bate o chocolate quente da Itália. É uma delícia, só que o da Itália é cremoso. É, e é bem escuro, assim, né? Mais cremoso. Mas é muito bom. O sabor é excelente, assim. Não desmerecendo, adoramos, mas o da Itália é melhor. Saldo do café. Os docinhos estavam bons também, né? Tavam, estavam. Os docinhos também, super. É tudo muito saboroso mesmo, assim. E o saldo do café? 35 francos a nossa cantinha. Não é barato. O saldo do café fica caro, né? Pra gente que mora aqui até que vai. Mas eu acho que uma vez na vida tem coisas que valem a pena. Ah, sim, vale a pena experimentar. Mas, assim, só o chocolate quente era 10 francos. Chocolate quente com chantilly. É caro. Mas é gostoso. E também era muito chocolate, né? É. Teve gente que quase não aguentou tomar o chocolate. É. E esse aqui é um dos edifícios mais imponentes aqui da cidade de Zurique. É a Ópera de Zurique, ou Opera House. É sede desde 1891. E também é sede da Companhia de Balé de Zurique. Olha que legal. Eu já disse pro Will que eu quero vir aqui assistir uma ópera porque deve ser muito legal. E olha só, gente, esse ambiente pra cá. Essa praça cheia de cadeirinhas. As pessoas ficam aqui tomando alguma coisa, conversando. Ambiente muito legal, né? A loira quis parar, a gente para, né? Ai, gente, olha só que vista. Não tem como não parar aqui. Pra todo lado que a gente olha, na verdade, é uma cidade bem bonita também. Apesar de ser grande e bem mais metropolitana. A gente comenta, né, que a Real Suíça pra gente são as vilas pequenas, né? Mas a cidade grande também tem sua beleza, Zurique, né? Eu acho incrível. Vocês perceberam aí que tudo é muito pertinho aqui em Zurique. A cidade tá logo aqui atrás da gente. Tudo muito centralizado, né? Dá pra fazer tudo a pé, né? Esse passeio todo que a gente fez hoje, tranquilo. Tranquilo. E claro que a gente não poderia deixar de comentar na beira do Lago Zurique, que é um dos pontos turísticos lindos aqui também. Sempre tem um lago e sempre tem um caminho na beira do lago que é lindo e que vale a pena. O pessoal tá aqui, né? O pessoal tá aqui, né? Final de tarde, aproveitando o sol. Em plena quarta-feira, né? Que hoje é quarta-feira. Mas esses não são os únicos pontos turísticos de Zurique que nós mostramos. Óbvio que tem outros, né? Tem, por exemplo, o Museu da FIFA, né? Que mesmo pra quem não curte muito futebol, aí vale visitar. Vale a pena. Mas aí tem que reservar um tempo maior, né? Pra entrar. E também tem a Lindt, né? Que a gente gravou o vídeo lá. A gente vai deixar aqui no card pra vocês. Também vale a pena conhecer aí, de repente, num dia de chuva, né? Que você não pode vir conhecer a cidade. É, curtir essa parte. É um ônibus rapidinho, dez minutinhos, tá lá na Lindt. E aí você se empantura de comer chocolate. Mas assiste o vídeo que vocês vão gostar. Então é isso, gente. A gente se despede por aqui com essa vista incrível do Lago Zuri, que a gente espera que vocês tenham curtido o nosso passeio de um dia aqui pela cidade. Como sempre, a gente curtiu muito passear por aqui. Foi muito legal, né? Então curtam muito esse vídeo. Continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.